Dá-lhes vós mesmos de comer, então a tua luz nascerá nas trevas e o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma. Estamos vivendo o tempo da quaresma, tempo especial, onde somos convidados à mudança de mentalidade e compromisso com os irmãos. O tema da campanha da fraternidade deste ano é um importante chamado a nos atentarmos à realidade da fome que alarma nosso país. Começamos nossa semana refletindo no que disse Jesus à multidão faminta que desejava ouvir sua voz. Alimente você mesmo aos que têm fome. Se assim o fizermos, nossa luz, que às vezes a tristeza apaga, brilhará e o Senhor nos guiará e nos encherá de bênçãos, como nos diz o profeta Isaías. Alimente quem tem fome e o Senhor alimentará com bom azeite da paz a lâmpada do teu coração.